Sexto Batalhão fica exatamente no centro industrial, na zona sul da capital. Policiais da Força Tática, lotados neste BPM, efetuaram a prisão de quatro elementos. Um deles já foi dispensado porque é menor de idade. Agora, o que é que esses homens estavam aprontando? A gente foi chamado pelo Copom porque estava tendo uma denúncia de que alguns elementos estavam tentando arrombar e invadir um depósito de bebidas na rua 8 do Lorival Parente. A gente chegou até o local e falamos com o proprietário lá do depósito. Ele disse, olha, realmente esteve aqui, tentaram e meus vizinhos disseram que eles estão passando aqui direto. Já passaram aqui agora há pouco. Se vocês puderem fazer uma ronda, talvez vocês encontrem. Então a gente mal dobrou a esquina, a gente fez uma ronda 200 metros mais ou menos. A gente localizou os quatro elementos e junto com eles estavam seis câmeras de segurança que eles estavam furtando de várias casas ali na região da rua 8 e rua 5 do Lorival Parente. Todos são de lá, todos moram lá. Furtaram as câmeras segundo um deles para pagar uma dívida. Ele não quis dizer de que. Uma dívida no valor de 120 reais. No mínimo droga. No mínimo droga. Porque essas coisas a gente já trabalha na rua e a gente já conhece. No mínimo droga mesmo, moleque. Bora mostrar bem aqui uma câmera aqui, ó. Lá no canto está aí uma, ó. Eles iam lá e, ó, arrancavam a bandidagem. Não tem jeito. Essa aqui está quase caindo, ó pastor. E eu me perguntava aqui, será que não foi essa quadrilha? E a quadrilha agora está à disposição da Justiça do Estado do Piauí. Porque agora esta quadrilha está presa. Quadrilha, tirando câmeras de segurança. Lorival Parente, Zona Sul da Leite. E toda a tela da poderosa TV Antena. Beijo.